Bom dia senhoras e senhores que tem esse canal, hoje é segunda-feira 25 de outubro de 2021 e com exclusividade gostaria de compartilhar nesse canal uma matéria que saiu ontem na imprensa americana de uma publicação chamada Chiprex e aqui o autor Nicolaus Sismanis veja bem aqui a fala do autor da matéria, Uber tecnologia queimando dinheiro e supervalorizada aqui a Burning Cash, Burning Cash é queimando dinheiro, algo que muita gente aqui não acredita nos comentários mas coincide aqui muita coisa que eu venho dizendo nos últimos anos o autor aqui dizendo que a Uber pode ter apenas mais dois anos de sobrevida a matéria saiu ontem de manhã e aqui diz que a longo prazo as ações da Uber são altamente impossíveis de investir com base na taxa de consumo de caixa atual e no múltiplo de avaliação como a ação é altamente imprevisível, porém sou neutro em relação a elas na minha opinião, a Uber tem um grande problema de dinheiro a empresa perde bilhões de dólares a cada trimestre que eu venho relatando aqui passo a passo com poucas ou nenhuma indicação de uma história de recuperação o que eu tenho afirmado aqui também em outras palavras, a empresa mais uma vez perdeu dinheiro no segundo trimestre de 2021 essencialmente com o EBITIDA ajustado chegando a 509 milhões negativos que eu trouxe aqui a Uber agora tem cerca de 5 bilhões em caixa para um negócio lucrativo diferente com a capitalização de mercado de 90 bilhões na empresa que é o valor de mercado aí anunciado para a empresa essa seria uma posição de liquidez adequada no entanto, para a Uber essa pilha de dinheiro dificilmente poderia manter a empresa funcionando por muito tempo 5 bilhões de caixa, para a capital de giro aí é muito pouco ao normalizar o lucro líquido artificial da empresa no último trimestre aqui as maracutaias contábeis a Uber perdeu mais de 2 bilhões e meio de dólares em dinheiro nos últimos 4 trimestres portanto, a posição atual da empresa mal é adequada para sustentar mais dois anos de operações com a taxa de queima atual de dinheiro veja bem, claramente a Uber não é sustentável por esse motivo, a empresa terá que levantar fundos adicionais continuamente, seja por meio de dívidas ou de ações e ela já tem dívidas futuras a posição da dívida de longo prazo da empresa já não parece tão saudável atualmente em torno de 7 bilhões e 800 milhões de dólares empréstimos que ela fez lá atrás com vencimentos futuros devido às preocupações com a lucratividade os credores estão preocupados o saldo da Uber torna-se mais endividado o que por sua vez atrasa ainda mais a lucratividade devido às despesas de juros mais altas então aqui agora tem despesa de juros que ela está pagando ao preço atual da ação de cerca de 45 dólares a avaliação da empresa é ridícula se referindo aqui aos 90 bilhões de dólares os analistas esperam que ela informe lucro por ação de 27 centavos em 2023 em outras palavras a Uber está sendo negociada atualmente a 172 vezes um lucro líquido a potencial muito especulativo que pode ocorrer daqui a dois anos este é um múltiplo louco para uma empresa que não demonstrou uma estratégia real de rentabilidade e com diluição nos próximos anos que certamente deteriorará o valor para o acionista em minha opinião a Uber está enormemente supervalorizada por esse motivo ele não concorda então com o valor de 90 bilhões realmente é uma fumaça esse valor voltando-se para Wall Street a Uber tecnologia tem uma classificação de consenso de compra forte ou seja, o mercado aí com base de 23 recomendações de compra duas de suspensões e nenhuma de vendas atribuídas nos últimos três meses com a bolsa tendo uma opinião bem diferente da minha sobre o valor das ações veja bem aqui a imprensa aqui esse órgão aqui né de imprensa soltou essa nota no rodapé aqui da matéria isenção de responsabilidade as informações contidas nesse artigo representam os pontos de vista e opinião do redator apenas e não os pontos de vista ou opinião do chip ranks ou de seus afiliados e devem ser considerados apenas para fins informativos então aqui a publicação tirando o corpo fora e dizendo que a responsabilidade aqui da matéria é toda do autor aqui então veja bem que a política de preço da Petrobras inviabilizou as operações no maior mercado fora dos Estados Unidos da Uber que é aqui no Brasil isso certamente vai impactar negativamente no resultado financeiro futuro durma-se com um barulho desses ou seja aqui essa matéria aqui desse analista dando aí cerca de dois anos de sobrevida para a Uber e ela está toda enrolada com essa questão da lucratividade que ela nunca conseguiu e nunca vai conseguir principalmente nas operações Brasil se você gostou desse vídeo dessas informações deixe seu like podendo por gentileza clique em inscrever e inscreva-se nesse canal e tenha um bom resto de segunda-feira muito obrigado e aí e aí e aí Tchau.